Beleza, estamos de volta com 7 days to die. Seguinte galera, estamos na nossa primeira lua de sangue. Começamos já. Os bichos já começaram a vir. Os bichos vêm frenética, está com medo de morrer. Olha, 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 olha. Rapaz, o bicho está muito frenético, olha lá. O bicho quebra tudo, velho. Rapaz, duas ondas já, olha lá. Terceira. Sai, vai vir tudo por aqui, bicho. Rapaz, o bicho está tudo por um lado só. O bicho está nervoso, hein. Tinha colocado mais trap, galera. O bicho está pegando, hein. O bicho está pegando, hein. O bicho está pegando. O bicho está pegando. O bicho está pegando, hein. A paz. É meia hora, olha o que tem de bicho que vem A gente tá nervosa, galera Deixa eu mudar de lado aqui E ver se ele sai daí, vem pra cá E ver se ele sai daí Gordona, gordona Rapaz, não pega uma corrida Tá tudo escorrendo, velho Tá tudo escorrendo, velho Tá tudo escorrendo É, galerinha, uma hora Já moeram lá da casa Os bicho tá nervosa Para quieta aí, meu filho Esse gordona é tenso, Matava Fica nadando Tá tudo escorrendo Tchau, na cabeça Manda mais, meu filho, manda mais E era só nesse canto, velho Pô, podia pôr outro canto Os bichos também Eles vão entrando aí de baixo E não vai dar pra eu poder matar isso O que que eu vou fazer Vou quebrar aqui Pra eu enxergar eles Se não, eu não vou enxergar eles Depois eu reconstruo aqui Eu acerto o flash lá embaixo já Certo, beleza Aqui também entrou Vai aparecer umas Pra lá de cá Vamos ver Tá bonito, velho Não viu nenhum ainda É, a lua de sangue, galera Primeira lua de sangue Só pode ser como exemplo, hein A segunda já vai vir mais violenta O jogo tá com 120 minutos, hein, galera A lua, hein Vai demorar pra caramba Principalmente vai dar essa noção aí Cara, o pior é que esse aqui é o pilar, né Se ele vai ficar inteiro Eu vou ter reforçado ele Não esqueci Tá bom se eu tivesse aquele óculos de zona noturna Mas dá pra ver de longe Tô pensando aqui, pessoal Fazer ali naquela área ali, ó Vou ficar aqui mesmo Aqui eu acho que eu tô na metade do mapa É, não tão na metade Mas essa parte de cima, né Mas tem água aqui perto Tem gelo perto Dá pra dar pra gelo rapidinho Meu trader Fazer ali naquela área ali, ó Um quadradão De concreto, de cimento, né Pedregulho, na verdade E encher de estaca Em volta, entendeu Pra aí a casa fica livre Faço uma ponte daqui pra lá Pra pular Né, tudo de concreto E ficou ali, vai ficar legal Sete dias dá pra fazer tranquilo Tô pegando muito recurso já Bom, eu acho que aqui não vai dar muita coisa não Vamos ver, né Não sei se os caras vão chegar A entrar na casa Mas já se foram duas horas Do jogo Deixa eu olhar lá embaixo Como é que tá Aqui, galera, ó Faltou dois blocos ali Mas tem que quebrar Quebrar dois e quinhentos ali também, né Então não vou entrar aqui não Mas pra não ter Pra não ter problema Eu não vou ali mesmo Ai, galera Essa é a área da casa Que eu não vou usar mesmo Então vai ficar trepiado aqui E aí Vamos lá. Pronto. Vai da porta aqui, não acho que não vão chegar. Não hoje, né? Hoje eu acho que não chego. É, vieram mais dessa parte de cima ali mesmo, pessoal. Não é bastante, quebraram, aqui eles quebraram mais, aqui eles conseguem avançar já, pessoal. É, mas eu não consigo sair. Então lascou-se, vai ficar assim. Bom, eu acho que não dá pra colocar lá não, deixa eu ver. Ah, quebra. Então esquece, se não dá. Opa, se eu tô sendo caçado. Sabe por que tá de noite? Ou por que tá na lua desse sangue? E aí Bom, eu vou pausar o vídeo aqui, galera. Pra não ficar nessa paradeira aqui, assim que eu voltar mais bicho, eu volto a gravar aí. Tá? Enquanto isso, vocês aproveitem aí, se inscrevam no nosso canal, deixem o likezinho, que a nossa aventura só tá começando. Essa é a primeira lua de sangue ainda. O vídeo tá de noite, porque é a lua de sangue, logicamente, né? Vermelhado, normal. Beleza? Valeu por enquanto aí, galera. Se aparecer mais bicho, a gente volta aí. Um abraço por enquanto. Fui.